Está chegando! Muito bem, agora nós vamos pescar a próxima fiela. Está na mão! O jeito é ficar puxando até não aguentar mais. Vai, sobe cheio. Opa! Tem mais peixes aqui. Eu já estou me sentindo um pouco melhor. Restando apenas 40 horas para entregar os peixes, o comandante testa os limites da operação. Manda o próximo! Com a tripulação e o único gerador em funcionamento, trabalhando dois dias sem descanso. Barco de pesca, Northwestern. Atenção, Norte. Mende! Aqui é a guarda costeira, chamando o canal 16. Câmbio. É a guarda costeira. É bom ter a guarda costeira patrulhando. A gente se sente mais seguro. Eu espero que eles estejam com tudo sob controle. Entendido. Prossiga, por favor. Ok. Obrigado pela atenção. Nós vamos enviar uma lancha para fiscalizar o seu barco. Entendido. Na escuta, no canal 16. Eles vão fiscalizar a gente. Que saco. Eu vou pegar os documentos e tudo mais que precisa. Prepara a escada para os oficiais embarcarem. Deixa tudo pronto. Estão fiscalizando todo mundo nessa região para procurar barcos estrangeiros e atividades ilegais. E nós somos os próximos. Só espero que isso não atrase muito a nossa operação. É, e onde vocês colocaram a escada de embarque? A gente não tem uma escada de embarque. Eu olhei na caixa, eu olhei em todo lugar. Não tem uma escada fora. Eu não achei nenhuma. Eu procurei em todo lugar. Isso não é bom. A guarda-costeira vai encostar aqui em meia hora. Uma escada para facilitar o embarque pelo costado do barco é um equipamento obrigatório em alto mar. Então, problema. O equipamento está completo, menos a escada de embarque. E, obviamente, vai ser a primeira coisa que vão ver. Pela lei, eu vou ser multado. Com certeza. Cadê a nossa escada? Muito pesada. Vamos fazer uma escada. Só tem que juntar umas tábuas e amarrar tudo com os cabos. Manda ver. Deixa comigo. Clark! A guarda-costeira está vindo e a gente está sem escada. A gente pode fazer uma escada? Tudo bem. Pega um rolo de cabos e as tábuas. Só faltam dois corpos. Para de pescar. Precisa fazer a escada. Obrigada. Eu já volto. Precisa de pelo menos cinco degraus. O Clark vai fazer a escada. Com as tábuas. Eu espero que essa ideia dê certo. Eu não quero ir parar na prisão da Maria. Clark, anda logo com essa escada. Eles estão vindo. Entendido. Vai ser uma escada improvisada. Quantas pessoas a bordo? Quantas? Nove. Nós somos em nove no total. A embarcação está no nome de quem? No meu nome. Entendido. Eles estão vindo. Eles estão vindo. E vão vasculhar tudo. É. Olha a escada. Pronto. Olha lá. A guarda-costeira está chegando. É entendido. Clark, fica de dentro dos cruzados. São eles mesmos. Olha o símbolo. Que legal. Vocês podem descer mais a escada? Já está esticada. Não parece muito segura. Segura? A escada está bem presa na borda. Pode ficar tranquilo. Obrigado. A gente conferiu antes de vocês chegarem. Eles não gostaram da escada? Se aguenta o meu peso, vai aguentar vocês. Embarcaram? Embarcaram. Vamos subir no comando. Oi, pessoal. Boa tarde, capitão. Tudo bem? Eu sou oficial McDonald's. Eu sou da guarda-costeira, como o senhor está vendo. Então, eu trouxe o meu engenheiro-chefe comigo. Certo. A minha filha Mandy vai te ajudar no que precisar. Do que vocês precisam? Diário de bordo e documentos. Essas são as nossas licenças. Essa inspeção não deve demorar. E... Daqui a pouco a gente continua a operação. Nós vamos recuperar o ritmo e continuar pescando.